E aí ó, amanhã tem guerra, é sul-americano de jiu-jitsu, e a seguinte lembrança, quem é cria não é criado. Se eu tocar trap, eu me sinto intocável, nós sempre protege o outro, dois de mim em crise, lembro de quem botou fé, também de quem me zoou. Sempre rimei sobre dores, 60 mil seguidores, vários me odeio, eu prometi que eu só falo de glock, quando o Yuri saí da cadeia, mas se eles quiserem falar de flow, a coisa vai ficar feia. Ribo no raga, no funk, no trap, no boom-bap ou hip-hop na velha, me sinto caro que nem o Brabovich, voando baixo no campo de ataque, te afundo sempre que nem o Titanic, essa caneta eu comprei no Iraque. Ontem o tsunami dos bandidos chiques, falamos pouco, mas tamo em destaque, acho legal se o teu verso de crime, sei que nem tenho o aval do tafak. Sempre que eu passo de menor, tamo ouvindo e falando, caralho, mas joa amassou, hoje ela vem me procura falando, RD, cê tá lindo, meu dor, cê mudou. Hoje nós vivem de trap, faço esses versos, mas nele também faço show, tudo faz parte do plano, minha vida é tipo isso, sou rocker. Ouço falarem que o esforço vence o talento, gosto desse argumento, eu nunca quis ser melhor que ninguém, apenas tive o comprometimento. Era impossível, meu bem, mas eu tento, gravo a ponto do PC da teto, canto bonito com o drip da moda, e se não tiver na moda, eu invento. Tudo pra nós que o preto é mais difícil, quem é da cor fala que é maluquíssimo.